Sabe aquela série que você torce o seu nariz e fala, gente, não tem nada a ver comigo? Tipo, é meio infantil, sei lá, é meio, entendeu? Não sei. Foi assim Stranger Things comigo. Mas aí, sabe o que aconteceu, pessoal? Chegou o final de semana, pré-baby, óbvio, né? Eu acabei a primeira e ainda segunda temporada. Maridão foi viajar a trabalho, não tinha porra nenhuma fazer aqui em casa. O que eu fazia? Cozinhava, assistia, dormia, assistia, acordava, assistia. Malei assistindo, corri assistindo, dormia assistindo, acordei assistindo. O que é? Acabei a primeira e a segunda temporada, gente, num feriado, de quinta a domingo. Isso é o que eu fui visitar, fui ver meus pais teteu. Então virou uma paixão mesmo. E aí virou mais paixão ainda porque vai sair a terceira temporada. Yeah! Com isso, o que eu decidi fazer? Vamos comentar esses figurinos bafos, bem inspirados nos anos 80. É uma das séries mais legais da gente comentar porque eles são inspirados reais. E ver o que eles vestiram nos personagens e o que a gente tem visto hoje no dia a dia também na nossa moda, tá? Vem comigo. Antes de contar a curiosidade 1, a curiosidade 4, só uma coisa, a curiosidade também, é o seguinte. Stranger Things, ele tem diferentes figurinistas, que é muito interessante. Diferente, por exemplo, Mr. Mays, Mrs. Mays, o que eu já contei, Grey's Anatomy, que eu vou contar ainda. Stranger Things teve, na primeira temporada, os quatro primeiros capítulos, uma, os outros capítulos, outra, na segunda temporada, outra. E na terceira é a mesma da segunda temporada. Enfim, bottom line, vamos começar. Curiosidade número 1. Stranger Things foi baseado, figurino, na realidade da época. Então, a Kim, que foi a primeira, ela fez uma pesquisa, que eu achei imagens bafo reais, tá? Do mood board dela. Ela fez uma pesquisa de mood board real. Então, ela pegou, na época, revistas, sites, fotos. Ela pegou pessoas, ela pediu fotos de família, ela pediu álbuns, tipo, de colégio, high school, etc. Porque eles queriam trazer a realidade da época mesmo. Eles queriam... O sci-fi já ia ser muito forte com o bicho... Não vai ter spoiler, gente. Não vou contar o resto, tá? Só vou contar da mesma figurina. O sci-fi já ia ser muito forte. Então, eles queriam que os personagens tivessem um paralelo muito forte na realidade. Com isso, confecção, as peças e cabelo, maquiagem, etc. Tinha que ser bem real da época. Muito legal, né? Curiosidade número 2. A Kim Wilcox, que começou a fazer a segunda temporada e também vai fazer a terceira. Ela trouxe bastante base também em filmes. Então, tanto que tem uma hora que é típica. Ai, gente, spoiler. Ai, mas você já vira a segunda temporada. Ah, você tá bem difícil de ver a segunda época que eu tava doido pra ver a terceira, né? No caso. Tem uma hora que eles se vestem de Ghostbusters. Ghostbusters. Porque é um filme típico dos anos 80. A segunda temporada é de 1984, né? E aí, ela se inspirou muito nos filmes mesmo da época. E na parte dos personagens, muito em high school e middle school. Dos adolescentes. As crianças porque eles já tem que estar um pé na adolescência. Então, ela começou a trazer umas coisas mais de adolescente também pra colocar na época. Terceira curiosidade. A Kim, ela foi bastante também em brechós. Aliás, isso é muito legal de figurino. Não sei se você sabe figurinistas. Eles costumam pesquisar em brechós pra ver acabamento, coloração, marcas da época. Isso é muito legal. Enfim, a Kim, ela foi também em brechós, como várias outras figurinistas vão. Porém, ela está lidando com crianças. Que começaram a gravar a primeira temporada molequinhos. Já estão nessa terceira como adolescentes, adultos, etc. O crescimento de corpo deles, da primeira dia de gravação pro último mês de gravação, por exemplo, é enorme. Então, por mais que ela se inspirou em brechós, que eles queriam trazer roupas reais. Eles tiveram que se inspirar e fazer três vezes a mesma peça. Então, é uma camiseta, por exemplo, estampada. Três tamanhos daquela mesma camiseta estampada. Porque, por exemplo, na primeira gravação, e aí aquela camiseta aparece de novo na outra gravação, a criança já estava maior. Eu achei muito louco. Isso é uma curiosidade muito diferente que eu não imaginava. Achei muito legal. Porque sim, são crianças, né? Eu vejo a lola pequenininha que cresce, imagina eles. Então, achei muito legal isso. Por mais que, muitas vezes, o figurinista, quando é adulto, ele pega aquela peça do brechó e usa tal qual. Aqui, ela não pôde usar tal qual, porque eles estavam em crescimento. Legal isso, né? Achei muito interessante isso também. Bom, agora eu quero comentar peça por peça, produto por produto. Muito rápido mostrar na série, como a gente vê forte. E também como hoje em dia a gente pode ver na moda. A gente pode ver no nosso dia a dia, no street style, tá? Primeiro de tudo, cabelo. Gente, eu sei que eu tô falando de moda figurino. Mas figurino, que é a coisa mais típica do que o cabelo, o cabelo na série, pra mim, é uma das coisas mais impressionantes dos anos 80, como eles foram fiéis. Topete de um, a lá, chitãozinho chororó do outro, entendeu? O rabo do outro, enfim. Eles se preocuparam bastante com o cabelo. Então, é muito legal, porque isso traz, além do jeans, da calça farinha e de coisas da época, traz também as características pro dia. Então, o óculos usado, o óculos redondão, consegue trazer bastante pros personagens. Na segunda, na season 2, na segunda temporada, a Eleven, ela começa a cena, que ela já vazou em vários lugares, né, na época, tinha vazado, com um macacão jeans. Então, o macacão salopete, nos anos 80, foi um boom, foi super bacana, porque as mulheres estavam usando mais um jeans, então veio jeans pro universo feminino, enfim, tudo mais. Ela tá usando esse macacão com uma jaqueta por cima também e tal. O macacão é a peça específica que eu tô falando, que a gente tá vendo muito de novo nos dia a dia hoje, muito, bastante, em street style, em blogueiras e tudo mais. A gente tem visto o macacão, tá? E o legal da Eleven, por exemplo, uma curiosidade nessa característica, ela tá com peças que não necessariamente coordenam também entre si. Por quê? Eles quiseram trazer, na segunda temporada, que ela tá sendo vestida por uma outra pessoa, né? Porque, na verdade, ela tava dentro de casa, escondida. Então, era alguém que comprava roupa pra ela e ela vestia aquela roupa dentro de casa. Então, você vê que os tamanhos, as proporções são diferentes. Eu achei muito interessante isso, como a roupa traz uma característica da história, do roteiro, que tem que trazer pra roupa. Olha que legal. Segunda peça, a primeira eu falei macacão. Segunda peça típica, jaqueta bomber. Aquela com elasticão mesmo. Gente, os meninos usam muito. Quando tem os quatro ali, ó, na bike, eles estão direto. A jaqueta bomber, ela é muito da época. Os mais velhos também, mas mais os quatro, Pinky J. Chuckles. Aliás, o Will, acho que ele aparece em quase todas as cenas com a jaqueta bomber. Acho que é o Will mesmo. Listras. Mari, mas a listra da Sofrer Forte, não. Listra colorida ou terrosa. Listra azul e branca, você deixa pros franceses. Não tem nada a ver com Stranger Things, tá? Stranger Things é aquela listra bem anos 80. Então, a Stacey... A Stacey, né? É, a Stacey, que eu acho que aparece em tricô, só na manguinha. Tem alguns personagens mais, mas todos os personagens... Isso é muito interessante. Todos os personagens, em algum momento, pode ser numa polo, pode ser numa camiseta, pode ser num tricô, usam a listra da época, que é uma listra mais terrosa, mais empoeirada, parece. Mas nos anos 80 era super forte. Aí eu vou pra outra peça também. O que vai estar combinado? Vai estar combinado ou com uma calça jeans. E aqui o Moms Jeans era muito em alta, porque era uma calça meio largona mesmo. Meio tipo... Não me preocupo muito, assim, sabe? Então a calça mais largona, muito em alta. Ou com uma jaqueta com pelinho de carneiro, que daí é outra peça super forte da época. Pode ser tanto em veludo cotelê, quanto jaqueta jeans com pelinho. Ela aparece muito nos anos 80 e aqui no Stranger Things ela é coringa, até porque no Season 2 eles passam um pouquinho mais no inverno. Então ele tá bastante carregado. Michael Jackson, Thriller, era gigante nos anos 80. Tem uma coisa que eles usam bastante aqui, que é tanto o colete, quanto o casaco puffy, com a mistura do vermelho e amarelo, do marrom e amarelado, que é aquela coisa bem Thriller mesmo. Se vocês lembrarem no começo do clipe, a gente não pode pôr aqui, senão esse vídeo vai sair do ar, mas a gente põe uma foto, lógico, né? Porque eu queria colocar o clipe. Enfim, Thriller era gigante nos anos 80. E aqui eles também trouxeram essa característica do casaco puffy, amarelo, vermelho, ou mostarda e vermelho e marrom, enfim. Trouxeram essa mistura bem à la Michael Jackson. T-shirts é uma coisa um pouco atemporal. Então assim, anos 90, anos 80, anos 70 e tal. Na época dos anos 80, as t-shirts com coisas divertidas, ou até meio geek, meio nerd, começaram a nascer. Óbvio que o melhor personagem pra trazer isso é o Dustin. Ele tem essa coisa meio geek, entendeu? Então é interessante que daí foi diferente. Trouxe um pouco dos anos 80, mas aqui quis trazer muito mais a característica daquele personagem com essas camisetas, com tabela periódica, com alguma coisa divertida, alguma coisa engraçada, enfim. A t-shirt tá super em alta no Dustin específico, que é muito... Tem um pouco nos anos 80, mas é muito menos da época e muito mais do personagem, que eu achei uma curiosidade legal. Aliás, falando em personagem, a camisa xadrez também traz essa mistura. E aí, um pouco que nem do tricô do listra que eu falei pra vocês, a camisa xadrez aparece em quase todos. Ou ela vai aparecer a bordinha por dentro, ela vai aparecer por fora, vai aparecer amarrada, vai aparecer amarrada na cintura. A camisa xadrez, ela teve o auge na época grunge, anos 90. Mas nos anos 80, ela vem com uma coisa um pouco mais country, mais do interior, que é típico, né? Ali, na nossa cidadezinha maravilhosa deles, né? Então, ela vem forte, mas ela vem mais com essa coisa um pouquinho do campo, muito mais do que de grunge, é outra cara. E por último, as nossas belas o quê? Ombreiras. E aí, eu acho que é uma dica do que vai vir na season 3, porque as ombreiras começam a aparecer só no finalzinho da season 2, principalmente o vestido que a Eleven vai vestida para o ball deles, né? Então, assim, é muito nos 80, a gente sabe disso. O brilho até começa, então tem várias fotos dela com laço, com brilho, etc. Ele começa no final da segunda temporada, tem algumas fotos da terceira temporada já com essa cara também. Então, o típico dos anos 80, mais disco, mais balada, eu acho que a gente vai começar a ver agora, que saiu um pouco daquela coisa country interior deles e tá indo pra essa coisa um pouquinho mais disco, mais balada, que o final da season 2 mostrou e algumas fotos da season 3 também, tá mostrando. Bom, eu podia passar o quê? Dias falando de Stranger Things aqui, né? Dias falando dessa moda que é tão típica e tão legal e a gente tá vendo tanto hoje em dia por aí na rua. Mas eu vou acabar por agora, porque senão esse vídeo vai ter 50 milhões de horas. Se não, daqui a pouco eu vou soltar um spoiler aqui. Ninguém quer ver spoiler, né, gente? Ninguém quer ver. E também, o quê? Tô doida pra ver. Vem logo. Acho que dia 4 de julho eu vou mandar a Lola pra mãe. Vovó, vai ficar com a Lola dia 4 de julho, porque eu vou querer matar. Até, não, brincadeira, não vou mandar a Lola. Tem aqui esse de lá, não, a Lola não vê TV ainda também. Para, Mariana, fica quieta, faz o quê? Fica quieta, se inscreve no canal e corre pra ver, porque certeza que daqui a pouco já deixa ali, ó, nos mais vistos ali, ó, pra você voltar e ver essas inspirações de looks que a gente viu quando ver a terceira temporada, que eu também tô louca pra ver o que vai ter de novidade nos figurinos deles, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau.